Olá, seja bem-vindo em Dupla com Consulta, eu sou a Fernanda Manhota e hoje vamos falar sobre a carreira diplomática. É isso aí, você pediu e o EDCC vai te atender. Aliás, aproveita que você já tá por aí, deixa o seu like, o seu comentário, não esqueça de se inscrever aqui no canal e é sempre bom lembrar que esse vídeo faz parte de uma playlist. Se você quer saber mais sobre outras ocupações em relações internacionais, você não deixa de clicar nesse card que vai aparecer aqui em cima para você. E se você é um entusiasta do canal, quer ajudar a compartilhar conhecimento em relações internacionais, democratizar a informação de qualidade com procedência e combater as fake news, claro, você pode apadrinhar o EDCC. Nós temos programas via Catarse, via PicPay, tá aparecendo aí na tela para você. E hoje nós temos o prazer, a alegria de receber uma querida amiga, Marise Nogueira, ela é diplomata de carreira, tem uma trajetória fantástica no mundo da diplomacia, vai compartilhar um pouco da sua história, da sua experiência, dá dicas para quem quer ser diplomata e vai comentar sobre um assunto que a gente já tangenciou várias vezes aqui no canal e vocês mesmos pediram bastante, né? Falar sobre o papel da mulher na diplomacia, a questão também racial que envolve essa carreira e tudo mais que nós pudermos aqui nesse papo. Então, antes de mais nada, queria agradecer muitíssimo a presença e a disposição da Marise, dizer que nós ficamos super felizes por ela encontrar uma brechinha para falar com o EDCC, sinta-se muito bem-vinda, muito acolhida e vou pedir, Marise, para que você então se apresente, conte um pouquinho da sua trajetória, explique como é que você se tornou diplomata, o que é que você está fazendo atualmente, enfim, seja bem-vinda. Olá, pessoal. Oi, Fernanda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez conversando com você sobre assuntos que fazem parte da nossa paixão, como é o caso de relações internacionais e de diplomacia. Eu sou do Rio de Janeiro, nasci em Niterói, cresci na Tijuca, que é um bairro bem tradicional carioca e fiz medicina como formação. Durante 15 anos eu exerci medicina, foi a medicina que me deu a oportunidade também de ter as primeiras experiências internacionais. Eu fiz um intercâmbio na Alemanha, pouco depois de formada, depois passei dois anos na França durante meu mestrado em radiologia e depois dessa trajetória toda e depois da construção de uma família linda, eu resolvi mudar de ideia, ressignificar a minha vida e entrar para a diplomacia brasileira. Bem, eu acho que muitos de vocês têm esse mesmo interesse. Relações Internacionais é um curso que tem um atrativo particular para quem gosta dessa vida internacional, para quem acredita em um mundo que tem muitas trocas para fazer entre os estados e entre as pessoas. A diplomacia brasileira passa, obrigatoriamente, pelo Instituto Rio Branco, que é a academia diplomática nossa, uma das mais tradicionais do mundo, muito respeitada internacionalmente. creio que todo mundo lembre que o Barão do Rio Branco é o patrono da diplomacia brasileira, é um herói nacional por ter conseguido definir as nossas fronteiras de forma pacífica, é reconhecido, inclusive, Brasil afora, com nomes de rua, para lá e para cá, palácios e etc. E o importante disso tudo é que nós temos uma formação diplomática que é sólida, que é bem construída e da qual eu posso falar com muita tranquilidade. Então, para ingressar no Instituto Rio Branco é necessário ser aprovado em um concurso, é um concurso com um nível alto de exigências, com uma demanda ampla de conhecimentos, conhecimentos que vão desde idiomas, principalmente língua portuguesa, mas também idiomas estrangeiros. Inglês, francês e espanhol fazem parte da formação obrigatória de um diplomata, ainda que muito se possa aprender já depois do ingresso no Rio e do Rio Branco. Política internacional, óbvio, que é o motor da nossa carreira, é uma outra exigência do concurso, assim como disciplinas mais gerais, como história, história do Brasil, geografia, economia internacional, direito internacional, que vão ajudar muito a compor o conhecimento, conhecimento do mundo, das relações internacionais e também dar uma base que nivela os diplomatas brasileiros em um conhecimento geral sobre grandes temas da humanidade. Uma vez no Instituto Rio Branco, o já diplomata, porque uma vez aprovado no concurso, aquele candidato ou candidata já passa a ser terceiro secretário da carreira diplomática, com direito a um salário, com direitos trabalhistas, com a obrigação de ir morar em Brasília, que é onde está o Instituto Rio Branco, assim como a chancelaria brasileira, que é o Itamaraty. Durante dois anos, os alunos permanecem no Instituto Rio Branco, esse é um período que completa essa fase de nivelamento entre os diplomatas. Então, nós temos muitas aulas, aulas teóricas, temos algumas práticas e também podemos ser recrutados para trabalhar em projetos distintos. Eventualmente, durante aquele período de Rio Branco, pode haver uma cúpula internacional sobre algum tema no Brasil e os alunos serem convidados a trabalhar, muitas vezes como diplomatas de ligação com autoridades de outros países, outras vezes com outras funções. Em muitos casos também, nós temos oportunidade de conhecer melhor os problemas brasileiros, a realidade brasileiros, com viagens internas no país. Uma vez terminado o curso do Instituto Rio Branco, daí segue a carreira. No meu caso, eu fui trabalhar na divisão de temas sociais, que cuida de, podemos chamar daquela agenda dos direitos sociais e alguns direitos econômicos dentro dos direitos humanos. Quando eu falo disso, eu estou falando de saúde, trabalho, desenvolvimento social, migrações, habitação, entre outros temas. Além desses, muitos dos temas das agendas, hoje ditas agendas identitárias, também são tratados por essa área do Itamaraty, como as questões de gênero, de pessoas com deficiência, juventude, pessoas idosas. Tudo isso é parte do trabalho que eu fazia nessa área inicial em que eu fui lotada. E eu já comecei a falar direto dessa experiência como diplomata. Fernanda, pode ir me controlando um pouco, se a gente precisar voltar um pouquinho atrás. Lembrando a vocês também, para então voltar a falar da minha trajetória pessoal, que a carreira é uma carreira também hierárquica. A diplomacia tem algum paralelo com a hierarquia militar, então nós temos seis níveis hierárquicos na carreira. Todo diplomata brasileiro inicia sua carreira como terceiro secretário e, a partir daí, pode ir sendo promovido a segundo secretário, primeiro secretário, conselheiro, ministro de segunda classe e ministro de primeira classe, que é o topo da carreira. Os ministros de primeira classe passam a ser chamados automaticamente de embaixadores, ainda que estejam cientes de que embaixador, na realidade, é um cargo de outorga do presidente da república àquela pessoa que vai representá-lo em um país estrangeiro. Então, quando a pessoa é promovida ministro de primeira classe e ainda está no Brasil, ela sabe que ela, a rigor, não é embaixadora, mas nós temos o hábito de chamá-la assim, é como chamar um médico de doutor, ou um bacharel em direito. Até por isso que a Narize no Brasil tem a prerrogativa de que, para esse cargo em particular, é possível que o presidente nomeie pessoas de fora da carreira. Não é comum, mas é possível. Então, dá para ser embaixador sem ser diplomata e dá para ser diplomata sem ser ministro de primeira classe, sem ser embaixador, quer dizer, ocupando o cargo. Exato, Fernanda. É excelente lembrança. E é isso mesmo. E tanto os embaixadores podem ser cidadãos de boa conduta, porque tem que ser um cidadão brasileiro nato, tem algumas prerrogativas necessárias, mas, sim, o embaixador pode ser alguém de fora da carreira diplomática, assim como muitos ministros de segunda classe e, eventualmente, algum conselheiro, podem ser embaixadores também, em alguns países que tenham essa necessidade, e onde não haja ministro de primeira classe disponível para chefiar aquele posto. Eu queria te perguntar, desculpa te interromper, mas justamente sobre esse aspecto da progressão na carreira, como é que se dá esse movimento? Que pré-requisitos existem? É baseado em alguma análise de mérito, de títulos, de postos que se ocupou? Como é que funciona esse movimento? Há alguns critérios objetivos e há também uma certa subjetividade. Os critérios objetivos são antiguidade e merecimento. Então, a antiguidade significa o quê? Existe todo um regulamento de como se dá essa progressão. E existem tempos mínimos, que são chamados de períodos de interstício, para estar em uma determinada classe. A promoção de terceiro para segundo secretário é exclusivamente por antiguidade. Então, quem foi aprovado em primeiro lugar no concurso e saiu em primeiro lugar no curso do Instituto Rio Branco terá uma precedência sobre seus colegas. Então, há uma lista em ordem de classificação. E, segundo essa ordem, as pessoas serão promovidas de acordo com as vagas disponíveis. Esse é um outro cálculo que é feito pela administração. ele é proporcional ao número total de terceiros secretários e também ao número total de diplomatas. Então, essa promoção, essa antiguidade, que no caso dos terceiros secretários é o requisito único para progressão, ela passa a ser associada a um critério de merecimento para as outras classes. Esse merecimento também está associado, digamos assim, a alguns outros requisitos básicos, como, por exemplo, além do tempo de classe, que é esse que eu falei, tem um tempo mínimo que é de três anos em cada um desses níveis. Além disso, à medida que se vai subindo nessa hierarquia, fatores como tempo de serviço no exterior, postos de chefia na carreira, vão ter um... e alguns requisitos muito específicos, como ter sido aprovado em um curso que é dado à classe de segundos secretários, que é o curso de aperfeiçoamento de diplomatas, e no caso dos conselheiros, um curso de altos estudos que implica na defesa, na redação e defesa oral de uma tese sobre um tema de política externa. Então, todos esses fatores são levados em consideração para as promoções. E há votações internas entre os pares para... que são um momento em que é possível que um colega, um colega hierarquicamente superior e superior a você, faça uma defesa da sua carreira, do seu perfil como diplomata, visando a convencer aos demais de que você tem mérito para ser promovido. Esses critérios todos, ou seja, há alguma objetividade, porém, a decisão final será tomada nessas câmaras de votação, câmaras essas que são compostas pelas chefias do Itamaraty, então, em três níveis diferentes, e para que alguém seja promovido, terá que ser reconhecido nesses níveis todos, até chegar à promoção. Houve um momento de um acompanhamento mais intenso e maior cobrança de maior representatividade das mulheres nessas promoções. As mulheres correspondem a cerca de 25% do total de diplomatas. É um pouquinho menos se a gente fosse até aos números mesmo, talvez 23, alguma coisa por cento do total. Essas promoções, Fernanda e pessoal todo que está acompanhando com mais interesse esse funcionamento interno do Itamaraty, elas ocorrem a cada seis meses. Então, a cada seis meses, há uma movimentação daquelas pessoas que têm condição de ser promovidas para que elas sejam relembradas pelos colegas e há uma movimentação que força as pessoas que estão em situações de chefia em Brasília a participar disso também, porque, de alguma maneira, elas estarão influenciando nesse processo. Bem, a cada seis meses, há um olhar de todos os diplomatas sobre o que está, qual foi o resultado das votações e das promoções e, durante muito tempo, o número de mulheres promovidas não correspondia à proporção de mulheres dentro da carreira diplomática. Isso foi sendo corrigido ao longo do tempo, principalmente na primeira década do século XXI, houve um grande aumento da promoção de mulheres, que, eu acho que ele fica muito bem exemplificado no número de ministras de primeira classe, que aumentou, ele mais do que dobrou, ou seja, em 2002, havia cerca de dez, um pouco mais de dez mulheres ministras de segunda classe em atividade, na ativa, no Itamaraty. em 2020, a gente já pode falar de cerca de 13% dos ministros de segunda classe, mas, talvez, que são mulheres. Então, isso, sim, é um ponto importante. Com relação às mulheres, também a trajetória das mulheres na diplomacia brasileira é uma, historicamente, ela é tumultuada, tem idas e vindas. A primeira mulher entrou na carreira há mais de 100 anos, com muita dificuldade, teve que ser movida um processo judicial para que ela pudesse ser aceita para fazer o concurso na época, e ela foi aprovada em primeiro lugar. Infelizmente, foi uma carreira muito curta, casou-se com um colega, terá tido, espero, a aventura de ter uma família bem constituída e de ter realizado seus sonhos como pessoa, como mulher. Mas, enfim, curta ou não, um exemplo para todas nós, mulheres, diplomatas ou não. O ingresso dela na carreira foi continuado, então, pela entrada de algumas outras poucas mulheres e depois foi proibido novamente. Havia realmente uma visão que era uma visão não exclusivamente brasileira e quero lembrar a vocês também que a admissão da nossa primeira diplomata, que aconteceu ali por volta de 1918, 17, 18, ela foi quase pioneira na diplomacia internacional. Ela foi uma das primeiras mulheres diplomatas no mundo, porque no mundo se achava que as mulheres não tinham competência para exercer a diplomacia. então, com todas as dificuldades que a gente possa ver nesse processo, ele também serve para nos lembrar que o Brasil tem, a sociedade brasileira tem um histórico de luta e de luta que muitas vezes está adiante do seu tempo. então, a Maria José Rebelo de Castro, que foi essa primeira diplomata, é um exemplo, hoje dá nome a um dos prédios do Itamaraty, do Palácio Itamaraty em Brasília, e depois, bom, entre vai e vem na carreira, por fim, as diferenças entre homens e mulheres para a progressão funcional e para os diversos atos da carreira, foi ser completamente abolida já nos anos 80. Então, vocês vejam que é uma longa história. Nós ainda hoje temos poucas mulheres na chefia de postos, digamos, de maior visibilidade no exterior, talvez, inclusive, possamos dizer sim, de maior responsabilidade no sentido de cuidarem de múltiplos temas. E, quando falo disso, falo dos países que são mais importantes para a economia brasileira, como Estados Unidos, os grandes países da Europa Ocidental, China, Japão, enfim, nenhum desses, e os países da América do Sul pelo nosso entorno geográfico, e nenhum desses países. nós temos embaixadoras mulheres. Essa é uma queixa das mulheres diplomatas e de muitos homens que têm também aderido a essa bandeira, e que, em um momento, em um curto momento histórico, foi defendida por um comitê gestor de gênero e raça que existiu no Itamaraty e foi dissolvido recentemente, ano passado, se não me engano, e continua sendo impulsionado por um grupo de mulheres diplomatas, que é um grupo informal, mas que serve como canal para esse tipo de demandas, que são demandas da democracia. eu queria só aproveitar para te fazer uma pergunta em relação aos desafios, aos desafios da carreira diplomática em geral e aos desafios para as mulheres em particular, então, para aqueles que têm a intenção de seguir essa carreira, quais são as principais dificuldades que se encontram no caminho, quais são os gargalos que costumam envolver a rotina do diplomata, aliás, se você puder falar um pouco sobre o dia-a-dia do diplomata e depois concatenar isso com essa pergunta em particular, talvez fosse bom e claro, também falando da questão das mulheres nesse contexto, porque o que eu vejo é muito deslumbre em relação à carreira, muitas pessoas quando não conhecem a carreira muito bem imaginam que elas vão apenas circular pelas grandes rodas e estabelecer contato com pessoas de alto escalão, mas talvez tenham dificuldade de materializar o dia-a-dia do ofício e de enxergar também as renúncias e os desafios que envolvem essa carreira, então, se você pudesse comentar um pouquinho sobre isso e também trazer isso para a pauta das mulheres, acho que poderia ser bacana. Bem, um diplomata tem três funções principais, uma função de representação, representar o governo brasileiro, uma função de informação, que é informar o Brasil sobre o que se passa no exterior, uma função de negociação de temas que sejam do interesse nacional. Essa questão do interesse nacional tem que estar sempre presente na trajetória de um diplomata e no exercício das suas funções. Bem, isso implica em... A primeira coisa que todo mundo lembra quando fala de diplomata é que o diplomata fica mudando de lugar, mora em vários lugares no mundo, fala diversas línguas e sempre vem junto com aquela história dos punhos de renda que chamavam antigamente, que é aquele glamour da carreira diplomática, de você estar em coquetéis, jantares, festas e posses presidenciais, grandes eventos políticos, históricos e grandes negociações também, eventualmente. Isso cada vez... Bom, nesses tempos de pandemia a gente não pode nem falar disso, porque foi cunhado inclusive um novo termo em inglês que é a Zoom Plomacy, que é trabalhar os termos diplomáticos por plataformas como o Zoom, pela dificuldade de que as pessoas possam se encontrar. Mas, essas coisas acontecem, sim, acontecem eventualmente, não vão acontecer para todo mundo com tanta frequência, porque a carreira diplomática brasileira é... A diplomacia brasileira é generalista, né? Então, o diplomata brasileiro tem que ter condições de se desempenhar em diversos assuntos e tarefas diferentes. Então, eu posso hoje estar cuidando de altos temas políticos, estar lotado no gabinete do ministro de Estado, acompanhando de perto tudo o que ele faz, como posso amanhã estar cuidando de temas consulares junto a nacionais brasileiros para resolver se eles perderam o passaporte, se eles estão desvalidos, se eles foram presos no exterior, etc. E depois, no ano seguinte, já estar cuidando, acompanhando uma grande negociação, digamos, do acordo climático e depois, num outro momento, estar servindo em um país específico que está vivendo uma revolução política, social, ou o que seja. Então, as atividades variam, mas, de forma geral, tem presente isso. O diplomata representa o governo brasileiro, nós somos servidores do Estado, mas, óbvio, o Estado é abstrato, o governo também é, mas o governo tem uma temporalidade e tem a sua política externa. É a obrigação do diplomata executar a política externa definida pelo chefe de Estado e de governo, que no Brasil é uma mesma pessoa, o presidente da República, com o ministro das Relações Exteriores como seu principal assessor em política externa. Então, as atividades do dia a dia, elas passam desde atividades burocráticas, puras, leitura e produção de papéis, de documentos oficiais de vários tipos, como notas diplomáticas, cartas oficiais, memorandos e etc. Há relatos que nós chamamos de telegramas, recentemente houve toda uma discussão em torno de documentos diplomáticos desse tipo que vazaram da embaixada em Washington. Nem sei se vazaram, hoje a lei de acesso à informação dá acesso a qualquer cidadão a documentos ostensivos, então, enfim, esses são os documentos que fazem essa informação, esse fluxo de informação entre Brasília e os postos no exterior e também reuniões com autoridades de outro governo, com representantes de sociedade civil, com representantes do mundo empresarial, e, enfim, e responder a atender àquelas demandas do governo brasileiro no país em que o diplomata está, ou, estando em Brasília, comunicar-se com os demais órgãos de governo e sociedade. Perfeito. E em relação aos desafios, o que você descreveria como, assim, os pontos mais sensíveis dessa carreira e para as mulheres também? Bem, eu acho que o primeiro desafio que surge é a compatibilização desse modo de vida muito desarraigado com outras questões que são importantes para as pessoas, como a vida familiar e a vida pessoal. O diplomata, realmente, ele se muda com frequência. Alguns mais, outros menos, mas isso é uma realidade da vida e é um desafio. É um desafio mudar-se, é um desafio adaptar-se a uma nova cultura e a novos, a um novo cotidiano também, porque em cada país isso muda. Esse, eu acho, é o principal desafio, ou seja, quem aspira a essa carreira já tem que ter uma preparação emocional. É importante dizer isso, porque nós somos pessoas e mudanças são grandes traumas na vida de qualquer pessoa, então tem que ter uma preparação emocional para lidar com isso, lidar com dificuldades que sempre haverá, mas o bom é saber que você está lidando com isso para alcançar alguma coisa maior que é aquilo que você deseja, que é ser esse instrumento do governo brasileiro para difundir o nosso país no mundo, para defender os interesses do nosso país, porque com isso a gente está contribuindo para o desenvolvimento do povo brasileiro. então as outras dificuldades estão relacionadas naturalmente ao fato de que o diplomata que tem família, por exemplo, terá que solucionar questões não apenas para si mesmo, mas também para sua família, cônjuges e filhos, e aqueles que não têm família estarão sós muitas vezes, o que também não é fácil. Outras questões são as questões mesmo daqueles que são os ideais de cada um e esse processo todo de promoções na carreira de que nós falamos um pouco antes, para muitas pessoas às vezes eles são frustrantes em alguns momentos e aí também é importante saber que a vida não é só aquele momento, ela é composta por outros, então hoje você pode estar em uma situação pior e amanhã está muito melhor. Para as mulheres há uma carga extra que não diz respeito exclusivamente à diplomacia, mas da qual a diplomacia não pode ser excluída, que é o machismo estrutural da sociedade humana. Ele pode ter nuances de um país para o outro, mas ele existe de uma maneira geral. e as desigualdades de gênero no nosso país ainda são muito grandes e os constrangimentos também ainda são grandes. É muito mais natural ver uma mulher que acompanha o seu marido para um posto no exterior do que um marido que acompanha a sua esposa e que muitas vezes vai ter que abandonar o seu emprego e essa função de provedor do lar. isso para muitas pessoas é um grande enfrentamento. Bom, existem momentos na carreira também em que é necessário voltar ao Brasil, por exemplo, para fazer esses cursos que eu falei, o CAD, que é o curso de aperfeiçoamento, e o CAI, que é o curso de altos estudos. Isso implica em afastar-se da família muitas vezes. A mulher em muitos casos, acho que na maioria, não em todos, mas na maioria dos casos é quem se ocupa principalmente dos filhos, então se há filhos isso também pode ser mais difícil. E nessa, além de tudo isso, há aquela subjetividade de que eu já falei. Então, quando um chefe analisa os candidatos ao posto, digamos, um embaixador na representação das Nações Unidas, o posto importante da carreira diplomática, analisa aqueles colegas que demonstram interesse em ir trabalhar com ele, será que ele vai analisar se há uma mulher jovem que pode engravidar e ficar ausente do posto durante seis meses? Será que ele vai achar que uma mulher pode não ter competência suficiente para tratar com altas autoridades de um governo estrangeiro? Na hora das promoções, quanto será que... que peso será que tem as relações sociais criadas entre os pares, né? A rede. Então, eu acho que todas essas coisas, sim, elas têm um peso extra para as mulheres na carreira, o que não significa que sejam obstáculos intransponíveis, né? As mulheres têm provado com sobra que a capacidade intelectual é igual e, em muitos casos, é superior, a capacidade de trabalho é enorme, né? E, muitas vezes, é muito mais fácil também trabalhar com mulheres que têm já uma organização do tempo e das tarefas diferenciadas. Então, eu acho que essa... Para nós, mulheres, principalmente, e para aquelas pessoas que conseguem olhar o mundo sem uns óculos, né? Que rotulam as pessoas segundo gênero, raça, orientação sexual, origem geográfica, etc., né? As capacidades são semelhantes, as dificuldades ou, digamos, as insuficiências, né? Também são semelhantes, todos temos condição de aprender, condição de contribuir com aquilo que a gente faz melhor. E eu acho que a gente já teve grandes avanços e tem chance de continuar avançando. De preferência, vamos precisar de mecanismos que acelerem essa promoção da igualdade, mas acho que não tem volta. Nós vamos continuar caminhando. ouvir a Marise falar é tão bom, é tão fluido que o tempo voa e a gente nem repara, né? Eu queria aproveitar para encerrar, enfim, infelizmente, porque por mim eu ficava aqui horas conversando com ela, essa conversa, falando, retomando aquilo que a gente falava e até porque ela comentou a questão da igualdade agora, queria falar um pouquinho da questão racial, né? Para concluir esse nosso vídeo, você acha que ia emendar isso quando estava falando das mulheres, eu interrompi para fazer uma pergunta, queria que você nos oferecesse de maneira resumida, né? Como que está nesse sentido esse debate, né? Você falou um pouco sobre a questão de gênero, mas como foi, tem sido a sua experiência e que movimentos institucionais você tem acompanhado no Itamaraty para dar conta desse que é um outro exercício e desafio, claro, no que diz respeito à igualdade? Fernanda, a questão racial no Itamaraty ou mais especificamente na diplomacia brasileira, porque o Serviço Exterior Brasileiro também, lembrando ao pessoal que está nos assistindo, o Serviço Exterior tem três carreiras principais, a diplomacia é a de mais alto nível, os oficiais de chancelaria que são profissionais de nível superior e muitos com formação em relações internacionais que fazem também um concurso que exige um conhecimento grande de política internacional e que vão viver esses câmbios que a gente falou, de lugar, de vida, etc., e os assistentes de chancelaria, então são esses que são profissionais de nível médio. Eu não sei, essa carreira de assistente de chancelaria tende a desaparecer, mas ela ainda existe e todas elas são atrativos para quem gosta de relações internacionais. Entre os oficiais de chancelaria e assistentes de chancelaria, há muitos, muito mais negros do que na diplomacia. É flagrante a diferença. Na diplomacia, a primeira pessoa negra aprovada no concurso foi uma mulher, uma mulher chamada Mônica Menezes de Campos, ali no final dos anos 70, 76, se eu não me engano. E isso teve repercussão nacional intensa, havia uma discussão sobre isso na sociedade brasileira. Mônica foi objeto de múltiplas matérias jornalísticas e foi recebida no Itamaraty com uma diferença. Isso não significa que não tenha havido antes, de acordo com o conceito que a gente tem hoje de negro como quem se auto-identifica assim, outras pessoas que pudessem se auto-identificar como negras, mas não que fossem vistas pelos demais e que tenham carregado esse peso de representatividade como foi o caso da Mônica. Depois dela, outras pessoas entraram na carreira e até 2014, quando começar, vamos lá atrás um pouquinho, até 2002, quando começou o Programa de Ação Afirmativa para Afrodescendentes do Instituto Rio Branco, esse ingresso era mínimo, ele era residual. Em 2002 foi criado esse programa, em 2003 eu ingressei na diplomacia e tendo sido beneficiada pelo Programa de Ação Afirmativa, que oferecia bolsas para complementarem os gastos com a preparação para o concurso. com esse programa já aumentou o ingresso de pessoas negras na diplomacia. Então, a gente tem uma análise de que durante esses anos de duração do programa, pelo menos um ex-bolsista era aprovado no concurso. Mas isso é muito pouco. Em alguns concursos, nenhum foi aprovado, porque era realmente aquele modelo de ação afirmativa para competir em igualdade de condições com os demais. Até que, em 2014, começa a avaliar a Lei de Cotas para o Serviço Público, que reserva 20% das cotas nos concursos públicos federais. E o Itamaraty foi o primeiro a aplicar essa Lei de Cotas no seu concurso, que é um concurso anual, vamos lembrar também, todo ano tem o concurso do Itamaraty para diplomata. Para o Céu de Chancelaria não é todo ano, é eventual, mas para diplomata é todo ano. Então, em 2014, começa a avaliar a Lei de Cotas. A partir daí, passa a entrar, porque aí, sim, a Lei de Cotas é diferente, porque é uma lei de reserva de vagas. Então, naqueles 20%, entrarão as pessoas negras que tiveram as melhores notas. A nota de corte entre os cotistas sempre é menor do que a nota de corte da ampla concorrência. Isso está inserido no princípio de tratamento desigual aos desiguais. São pessoas que tiveram menos oportunidades e agora se está fazendo uma política de reparação. A partir daí, então, entram mais pessoas negras no Itamaraty. E hoje, um colega que estuda mais atentamente e acompanha mais atentamente esse processo estima que haja 5% de negros na diplomacia brasileira. É muito pouco para um país que tem 55% de população negra. Então, da mesma maneira que é muito pouco ter 23,5%, o que sejam 25% de mulheres na diplomacia, quando as mulheres correspondem a 51% da população brasileira. Então, há, sim, uma questão de representatividade que cada vez faz parte de uma maneira mais intensa das discussões no mundo sobre representatividade e na qual o Brasil se inseriu em um momento de uma forma mais aguerrida e trazendo mais novidades e estimulando com políticas públicas a criação de mecanismos de promoção de igualdade de gênero e raça nos órgãos públicos e estimulando também as empresas a participar desse esforço. Foi na esteira dessas políticas que foi criado no Itamaraty um comitê gestor de gênero e raça em 2014, 14, 15, e que tinha por objetivo analisar essa situação de igualdade ou de desigualdade de gênero e raça dentro da instituição. Esse foi descontinuado recentemente que você comentou. Foi descontinuado, exatamente. Então, as mulheres diplomatas foram as grandes impulsionadoras da criação desse mecanismo. Depois, com a criação da lei, a aplicação da lei de cotas no Itamaraty, o comitê foi muito demandado para participar das comissões de heteroavaliação dos cotistas, que eu não sei quantos de vocês estão familiarizados com esses processos de cotas, mas muitas pessoas que se candidatam, e eu realmente acredito que a grande maioria delas faça isso de uma forma ingênua, porque muitas podem, sim, se ver como negras por conta de uma ancestralidade negra, por conta de afinidade com a cultura afro-brasileira, mas é importante para que esse tipo de política surta os resultados a que ela se propõe, e, nesse caso, aumentar a diversidade étnica, e que dá visibilidade a isso dentro do corpo diplomático, é necessário que não só a pessoa se veja como negra, mas que ela seja vista como tal, né, e esse é um debate ainda sensível na sociedade brasileira, nesse momento, ele, em termos de governo, em instâncias de governo, é um debate que foi apagado, porque foi muito importante para os avanços que aconteceram já, inclusive, a própria criação de programas de ação afirmativa e a aprovação da lei de cotas. A criação da Secretaria, era, então, Secretaria Especial de Provoção de Políticas de Igualdade Racial, a CEPIR, que foi a concretização da luta de movimentos negros de pessoas que estiveram lutando por avançar políticas de igualdade racial no Brasil e que, hoje, deixou de representar esse segmento e eu sei que a CEPIR, desde sempre, esteve voltada não só para negros, mas também para indígenas, para ciganos, para outras populações discriminadas, como os judeus e outros no nosso país. Mas, enfim, eu acho que os grandes avanços ocorreram quando aqueles que já estavam mais organizados nessa luta e no Brasil não há como se dizer diferente são os negros que são mais numerosos também na população e que estão afastados da direção desse órgão, não só da direção, acho que as nossas políticas hoje para a população negra não são muito visíveis. Isso teve um impacto nos comitês de uma maneira geral que faziam parte de uma política maior de promoção da igualdade de gênero e de raça, as duas coisas sempre tratadas em conjunto, ainda que elas tenham origens que podem ser compartilhadas porém problemáticas que são diferentes. E é isso, acho que a sensibilidade de pessoas específicas, de chefias específicas, de políticos e também de executores da política, ou seja, de pessoas do executivo, ela ainda acho que pode ajudar a resgatar algo do que já foi feito, a propor novas medidas, mas sem dúvida que a institucionalização foi golpeada e hoje faz falta, faz falta. Pois é, depois dessa verdadeira aula que a Marise deu sobre a carreira, sobre a questão de gênero, a questão racial, eu só posso agradecer ao tempo dela, a disposição em falar conosco, queria de novo dizer que as portas estão super abertas, eu tenho certeza que a medicina perdeu uma profissional exímia, mas como cidadãos brasileiros, nós só podemos comemorar que a diplomacia tenha ganhado uma Marise no mundo, falando a voz do nosso país, então Marise, muito obrigada, queria te deixar à vontade para as palavras finais e volte sempre. Muito obrigada, Fernanda, por essas palavras assim tão doces, tão acolhedoras e eu te agradeço mais uma vez pelo convite, por essa oportunidade de estar falando para pessoas que compartilham com a gente gostos, sonhos e experiências também e dizer a vocês isso, principalmente a quem ainda está pensando no que vai fazer da vida ou para onde vai encaminhar o conhecimento que está sendo acumulado na formação de relações internacionais, que a diplomacia é ainda uma carreira que faz muita diferença ou pode fazer muita diferença, se nós estamos comprometidos com o nosso país, isso é necessário, não é um discurso nacionalista não, é simplesmente dizer que para ser diplomata você tem sim que representar um Estado Nacional e quando a gente fala, quando eu falo de Estado Nacional, eu quero dizer a vocês que o mais importante mesmo é que a gente esteja consciente de quem nós somos como povo brasileiro de que nós trabalhamos e servimos ao povo brasileiro e nisso a gente quer que a diplomacia possa representar homens, mulheres, brancos, negros, indígenas, pobres e ricos, o pessoal do Sul, o pessoal do Nordeste, o pessoal do Centro-Oeste e esse é o maior trabalho para a gente construir o Brasil que a gente quer. Isso aí, pessoal, então deixa seu like, o seu comentário, aproveita e compartilha esse vídeo com seus colegas, com pessoas interessadas na carreira diplomática, com quem está interessado em política internacional, se você puder, siga-nos nas redes sociais, aparecem ao final aqui do vídeo nos cards, também está no box de informações, a gente agradece muito a audiência de todos vocês, quem puder, continue nos ajudando pelo PicPay e pelo Catarse, a Marise, muito obrigada, volte sempre e até a próxima, pessoal, tchau, tchau. 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 Obrigado.